Vereador Leonardo do Sindicato Indica ao seu prefeito para instalar equipamentos de academia ao ar livre na praça ao lado do complexo de saúde doutor Ubirajara Batista de Melo, localizada nas imediações das ruas Garrincha e Campo Belo, no bairro Luiz Eduardo Magalhães. Pedido de providência que solicita ao seu prefeito que sejam feitas faixas de pedestres no cruzamento da rua Inácio Soares de Pádua com a avenida Aurelino J. de Oliveira e instale lixeiras nas respectivas ruas localizadas no bairro Vila Vargas. Vereador Juvenal das Laranjas Indica ao seu prefeito que seja prorrogada a data para adesão do Refins 2017. Pedido de providência que solicita ao seu prefeito que sejam feitos reparos no asfaltamento da rua João Amário Gomes, cruzamento com a Eliodório Ribeiro, em frente ao Bar Santana, no bairro Tancredo Neves, e reparos na ladeira situada na rua Estrela do Sul, no bairro São Lourenço e Liberdade 1. Vereador Adriano Souza Indica ao seu prefeito a padronização do ponto de ônibus com cobertura no município de Teixeira de Freitas. Indica ao seu prefeito a construção de dois grandes monumentos com boas-vindas nas estradas da cidade, identificando como a cidade da Belancia. Vereador Marcos Bellitardo Indica ao seu prefeito a viabilidade da instalação de chafariz para atender as necessidades mais urgentes no bairro Caminho do Mar 2 e extensão da rede elétrica na rua Juazeiro, no mesmo bairro. Indica ao seu prefeito a viabilidade de instalar a rede de esgoto sanitário na rua Guapé, entre a rua Eliodora e Cristal, localizadas no bairro Luiz Eduardo Magalhães. Vereador Arnaldinho Indica ao seu prefeito que sejam implantadas aulas de zumba nas escolas Alcenor Barbosa, no bairro Castelinho, Irmã Dulce, no bairro Irmã Dulce, Gilberto Cardoso, no bairro Monte Castelo e Pedro Agrise, no bairro Jerusalém. Indica ao seu prefeito que seja realizada a revitalização ou implantação de ponto de ônibus no bairro Jerusalém, em frente à pousada Lorde, no bairro Castelinho, na travessa do Cedro, no bairro Castelinho, na entrada principal do bairro Irmã Dulce. Vereador Pedrão Indica ao seu prefeito que seja construída uma escola municipal no bairro Nova Jerusalém. Indica ao seu prefeito que seja instalado um posto policial no bairro Jerusalém. Vereador Sargento Berg Indica ao seu prefeito que seja feita a limpeza dentro do cemitério Jardim da Saudade, objetivando melhoria e manutenção das instalações e acesso aos corredores do cemitério. Pedido de providência que solicita ao seu prefeito a substituição de lâmpadas em diversas ruas do bairro Jardim Caraípe, a saber, rua Governador Antônio Sabino, esquina com a rua Alain Kardec, rua Governador Almirante Léo Ferreira, também esquina com a rua Alain Kardec e rua Coelho Neto. Vereador Mendes da J.C. Madeiras Indica ao seu prefeito que seja feita a recuperação e manutenção da Praça Castro Alves em Duque de Caxias, sendo feita, sim, a recuperação dos canteiros, poda de árvores, gramado e recuperação do ponto de ônibus. Vereador Erlita Freitas Indica ao seu prefeito para criar e implantar uma delegacia especializada de repressão a crimes contra crianças e adolescentes no município de Teixeira de Freitas Indica ao seu prefeito que seja feita a pavimentação asfáltica na rua Marechal Rondon, no bairro Vila Caraípe. Vereador Ronaldo Cordeiro Indica ao seu prefeito que seja construído um ponto de ônibus coletivo com cobertura na rua Principal, paralela à Avenida N e Avenida O, no bairro Residencial Ramalho. Vereador Ailton Lacerda Indica ao seu prefeito que seja feita a pavimentação asfáltica na rua Messitieri, no bairro Redenção. Vereador Darlano Mercadão Indica ao seu prefeito que troque as lâmpadas queimadas na rua Ângelo Bonadimã, próximo ao número 533, rua 28, bairro Bonadimã. Vereador Antônio Marques Indica ao seu prefeito que seja feita a pavimentação asfáltica nas ruas Salgado Filho e Santa Tereza, no bairro Caminho do Mar 1. Vereador Bernardo Cabral Indica ao seu prefeito que seja feita a pavimentação asfáltica nas ruas Feira de Santana, Itabuna, Barreiras, Brumado, Ipiaú e Lençóis, no bairro Caminho do Mar 2. Vereador Bernardo Cabral Indica ao seu prefeito que seja feita em caráter de urgência o patrulhamento e cascalhamento na rua Marquesa dos Santos e demais ruas do bairro Arco Verde. Indica ao seu prefeito que seja feita a limpeza, reparos físicos e demais providências para a revitalização do chafariz do bairro Ulisses Guimarães. Vereador Agnaldo Teixeira Indica ao seu prefeito que seja feita a pavimentação asfáltica nas ruas Bélgica, no Espírito Santo e Sergipe, no bairro Recanto do Lago. Vereador Valci Vieira Indica ao seu prefeito que seja construída uma quadra esportiva na Escola Municipal Raquel de Queiroz, situada na rua Nilo Peçanha, no centro. Vereador Jonathan Molar Projeto de Lei nº 24 barra 2017 Frio Centro de Formação Pedagógica e da Outras Providências Dos vereadores Ailton Lacerda, Erlita Freitas, Jonathan Molar, Mendes da JC Madeiras, Marcílio Goulart, Marcos Bellitardo, Ronaldo Cordeiro e Sargento Berg. Projeto de Emenda Modificativa nº 02 barra 2017 Ao Projeto de Lei nº 14 barra 2017 Acrescento nova redação ao artigo 1º do Projeto de Lei do Legislativo nº 14 barra 2017, de 15 de maio de 2017. Câmara de Vereadores de Teixeira de Freitas Transparência e Cidadania Acesse o nosso site Câmara TF.BA.GOV.BR